Cumprimentando o presidente dessa sessão, deputado Torino Marques, cumprimento os deputados e deputadas dessa casa e todos que nos assistem pela TV Alis. Hoje o tema que eu vou falar é sobre telemedicina e se interessa a todos os profissionais de saúde, principalmente médicos, especialmente a população que a ela vai ser submetida. É a resolução 2227 de 2018, que foi editada no dia 6 de 2 de 2019. É uma resolução que tem 23 artigos com nove subdivisões de atendimento. Nós sabemos que a telemedicina é uma realidade e cabe a seus operadores aplicá-la de maneira correta, não ferindo o Código de Ética e o direito dos pacientes. A coisa mais importante é o direito dos pacientes. A primeira é a teleconsulta no artigo 4º, a teleinterconsulta no artigo 6º, telediagnóstico no artigo 7º, telecirurgia no artigo 8º, teletriagem no artigo 10º, telemonitoramento no artigo 11º, teleconsultoria no artigo 14º, teleconferência no artigo 8º, inciso 8º e teleorientação pelo artigo 13º, parágrafo único. A gente sabe da evolução das tecnologias, mas por uma relação médico e paciente, isso é temerário. Vamos ao artigo 4º, teleconsulta. Esse é o grande problema. É a consulta médica remota, mediada por tecnologias com médico e paciente localizados em diferentes espaços geográficos. Porém, no seu parágrafo 1º, a teleconsulta subentende obrigatório a relação entre médico e paciente. Mas no parágrafo 3º, ele estabelece que só pode ser feito sem a relação médico-paciente em áreas geograficamente remotas. Isso é muito vago e dá a possibilidade de médico, por exemplo, em Castelo, dizer que é uma área remota, deputado Alexandre Quintino, e o médico atender lá por teleconsulta, sendo que tem médico naquela região. Então, esse artigo 4º, já que o Conselho Federal de Medicina está aceitando sugestão, ele tinha que ser tirado dessa resolução. A teleinterconsulta, sem problema, a teleinterconsulta é a troca de informações e opinião entre médicos com ou sem a presença do paciente, para auxílio diagnóstico ou terapêutico. Pela parte, excelência. Pois não. Eu trago mais. Primeiro, eu queria parabenizar a vossa excelência, mas eu trago uma discussão maior. Como mal discutido com os conselhos regionais de medicina, também queria ater para uma outra vertente. Se começa a fazer teleconferência, isso abre um preceito gigantesco para fazer, nas universidades, a medicina é a D, a distância, que é um problema mais grave. Então, faço de suas palavras a minha, junto com vossa excelência, tomo qualquer... Obrigado, deputado Renzo. E isso aí, se essa resolução passar, vai ser a decadência da relação médio-paciente e vai abrir um precedente para a medicina ser a distância. Só está faltando isso. Então, a teleinterconsulta é válido. O telediagnóstico, pacientes que têm marca-passo, é válido. Telecirurgia, você imagina, o cirurgião está operando lá em São Paulo, orientando o cirurgião aqui no Espírito Santo. E se cai a internet, como é que vai ficar esse paciente? Então, tem que ser banido o artigo oitavo. A teletriagem. A teletriagem. O médico vai avaliar o paciente com a avaliação do sintoma, distância, para definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência. Isso é temerário também. O telemonitoramento, ok, também pode se passar. A teleconsultoria, é válido. A teleconferência, é válido. E a teleorientação. Então, isso aqui nós vamos levar para o Conselho Federal de Medicina. Ele foi aprovado no apagar das luzes da reunião do Conselho Federal de Medicina, sem o aval dos 500 mil médicos do Brasil. Na minha opinião, na minha opinião, eu como médico fala, essa resolução atende apenas aos interesses mercantilistas de grandes empresários, hospitais e operadoras de saúde, em detrimento da ética médica de qualidade, segurança e de atendimento ao paciente. devolvo a palavra ao presidente. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.